É seu aniversário? Não, é minha despedida de casar. Uou! Porra! Cadê a porra? Ele não está conseguindo mais ver as pessoas. Você chegou onde nenhuma garota de programa chegou. A gente vai ganhar dinheiro. Daqui a um ano eu quero o meu Aras. E eu, meu Latifígico. A gente vai conseguir. Julie! Eu não sei cantar. E agora o nosso trabalho está aí, indicado. Então eleva também uma fralda! E agora o nosso trabalho está aqui. Gostei! Acabou! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Incrível. Você gostou mesmo? Motorei. Eu devia abrir o seu próprio restaurante. Pode arroz, qualquer um vende. Agora, na propaganda, a gente vende romance. Ele tá muito bem de Sousa.